Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Hobbit, se de mais nada já sabe, se inscreve no canal e vamos continuar aqui com mais um vídeo do Diablinho 3 Lembrando, todo dia, 10 da noite, temos um vídeo, uma coisinha sobre o Diablo Bom, estamos aqui, vamos fazer um teste aqui gente, só pra poder mostrar uma coisa pra vocês, vou aqui trocar de herói Hummm, tá, aqui dá pra ter uma noção Imagina só, eu já estou com 37 horas jogando Diablo, certo? Não é muito, perto do que o pessoal está jogando Se você perceber aqui, tem uns personagens que tem 2 mil, 2 mil não, opa, 156 horas, eu estou meio até um susto, 11 horas, 59 horas Deixa eu ver se tem alguns mais antigos, alguns eu apaguei, mas será que tem alguns outros que não foram apagados? Vamos ver se tem ali, 280 horas, 600 horas, tá vendo? É que são heróis de temporada, né? Bom, então nessa temporada estamos com 37 horas, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho as escolhas de builds, tá? E mais alguns detalhezinhos pra vocês entenderem o que tem que ser feito no jogo Eu vou só botar essa aqui e vou deixar o jogo no modo solo Mas olha só, o Dan está com set de 114 para Gon? Como ele conseguiu tudo isso? Ah, ontem eu falo que ontem eu joguei bastante, então vamos continuar aqui E vou mostrar um pouquinho sobre as builds, assim, sobre os sets que estão disponíveis pro Demo Hunter E como é temporada, eu sempre costumo jogar com um set E sempre a gente usa como o set que está no meta, né, pro Demo Hunter Então eu vou mostrar assim, a escolha, dá até pra jogar com outras builds, tá, gente? Pra quem nunca jogou, você tem aqui, tem mais ou menos uma 7, 8 Seguinte Bom, eu estou aqui com o meu Paragon 714, certo? Se eu vim aqui, ó, em excelência, tá vendo? Ontem no vídeo deu até com 70 e pouco, se eu não me engano, acho que nem 100 eu não tinha, tá? Como eu consegui tudo isso aqui, ó? Eu vou mostrar passo a passo pra vocês, tá? Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, é excelência minha, tá vendo, ó? Tá quase tudo no máximo já, estou conseguindo subir, tá vendo, ó? Com 800 você põe tudo no máximo aqui, tá? Geralmente esses 3 aqui, ó, certo? Cada um pontinho, cada Paragon desse aqui é um pontinho que você coloca aqui, tá? Então você tem aqui, ó, 200, certo? Com 200 e depois 400 Daria mais É, 100 Opa, desculpa 100, 200 400 600 E 800 E dá mais ou menos 800 e faz tudo aqui, beleza? Seguinte, vamos falar sobre sets Vamos fazer um vídeo rápido Seguinte, eu tô com esse set aqui, ó Esse é o set do método, eu vou apertar aqui, ó Classificação, tá vendo? Ó, cliquei no meu personagem e classificação Aqui, você vai ter mais ou menos a ideia das fendas que o pessoal tá fazendo, tá? Pra você ficar entre os 1000 da América Tem que ser fenda pelo menos 100 em 6 minutos, tá? E aqui, o top 1 fez a fenda em 137 Fenda 137 em 14 minutos, beleza? Como que se faz essas fendas? Eu tô com o meu personagem aqui, tá? Vou clicar aqui, ó É isso aqui, ó, tá vendo? Vai de 80 pra cima, tá vendo? Por enquanto, eu tô upando isso aqui, ó Tá vendo essas pedrinhas aqui? Ontem eu tava pegando essas pedras, certo? Além de eu pegar todas essas pedras que tem no jogo Disponível Eu tô colocando uns pontinhos aqui, ó O que acontece, ó Vou pegar essa pedrinha aqui, ó Cada ponto que eu colocar Essa aqui, no caso, é a gogó que dá celeridade, tá vendo? Concede a celeridade de cada ataque aumentado em 1% Sua velocidade de ataque aumenta em 0.58 Cada pontinho que eu colocar aqui vai aumentando um pouquinho E assim vai, tá? Aí eu tô usando a flagela aprisionados Que aumenta o meu dano contra inimigos sob controle Essa geminha aqui, tá vendo aqui? Tem uma geminha, gente Deixa eu tirar a geminha aqui pra vocês entenderem, vai Eu vou tirar aqui, ó Quais são as gemas que eu uso nesse set, tá? Vou tirar isso aqui, ó Pra tirar, vem no ferrer Eu tô vindo aqui no meu joalheiro e tô tirando, tá? Eu só tô tirando do engaste, tá? Não tô destruindo elas Tá vendo aqui, ó O meu joalheiro tá aqui, tá? Então, essas são as gemas Eu tô upando elas Também tem um número 60 em cima Quanto mais ponto eu colocar aqui Mais forte essas gemas ficam, entendeu? E aí eu vou colocando essas gemas em qualquer lugar aqui Nos amuletos ou nos anéis, tá? Vou um pouquinho em baixo Vou mudar de ordem, tá? Como eu consigo esses pontos? Eu primeiro tenho que fazer fenda normal Mato o boss Vai dropar Essa pedrinha aqui Pedra angular Fenda maior, certo? Então eu vou fazer uma fenda aqui rapidinho Level 80, tá vendo? Vou fazer uma fenda rapidinho aqui E essa vai ser a build que eu vou estar jogando Durante um bom tempo, tá? E aí depois eu vou fazer um vídeo explicando a build, tá? Serão a gente vai ficar muito tempo nesse vídeo aqui, ó Você vê que o bicho tá A gente viu que é uma build Viu? Ontem eu tava muito doido jogando isso aqui, rapaz Com os amigos Aí o Lukinhas que entrou Sem o diablinho Catei ele lá Falei, vamo lá Eu deixei ele no level 500 Tem pouco Viu a conta ontem Level 500 Level 500 sim Paragon, né? Aqui eu tô indo rápido, gente Lembra, eu não tô fazendo um vídeo sobre a build, tá? Só quero mostrar pra você o que que é o Paragon aqui Presta atenção aqui em cima 714, tá vendo? Olha a barrinha aqui Tá vendo? Tá? Pra mudar de leve eu preciso de 3 milhões, tá? E eu tenho que fazer isso no tempo, tá vendo? Isso aqui é o meu tempo Que eu já fiz É o que eu preciso fazer E aqui a barrinha é onde eu tô, tá? Tô bem adiantado no tempo, viu? A gente chama isso aqui de De farm de De pontos pra upar gemas, né? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui ontem, tá? E aí a gente vai só mesmo Matar rapidinho aqui Pra te mostrar o que você vai colocar Aqui desse vídeo é muito boa Eu não joguei ainda com essa build Muito, né? Estou jogando agora Porque fazia acho um ano e pouquinho Quando eu jogava Diablo Meu Rapaz, incrível, meu Ontem quando eu fui ver, rapaz Eu já tava jogando já há 10 horas, meu Incrível que esse jogo é bom Por mais que ele é um jogo antigo, meu É paixão, rapaz É paixão, beleza Não é à toa que eu joguei mais de 15 mil horas Esse negócio aqui Legal da história, né? Ó, eu tô matando os bichos aqui primeiro, tá? Você vê que eu tô matando rápido, né? Agora vou recolher aqui, ó Olha a minha barrinha roxa, entendeu? Será que ele é 80, né? Então... Eu quero fazer isso aqui, né? Será que ele é 100 mais Pra isso, sem que tá forte, né? Você vê que os inimigos são Eles morrem antes de aparecer aqui, né? É que vem aqui, já tá no... Um tryhard de farm Já aqui, viu? Quero só... Ó, olha só Olha os elite como eles... Por que que acontece? Eu não tô fazendo mais alto Porque... Ah, ah... É assim Pra você ter uma chance de upar A gema Até 10 ligo acima do que você quer É 100% de chance, tá? Vocês vão entender que eu vou mostrar aqui, ó Deixa eu matar o cipote aqui Ah, beleza Mateu o boss Olha só Quanto cai de lendária Diferença, né? Daqui a gente começou a fazer a fenda, né? Caiu um monte de lendária aqui, rapaz Tá, e a gente vai mostrar o que que acontece Lembra que eu tenho aqui as geminhas, tá vendo? Eu fiz um level 80 a fenda maior, certo? Essa gema aqui, quando eu for clicar aqui, ó Eu vou aprimorar Eu escolho uma das três Pode pegar uma do zero Aqui, ó Olha o que ele faz, ó Chance de aprimorar 100% Como eu tô no level 80 Até a gema ficar no level 70 Que eu vou subir um por um aqui, ó Vou subir mais um pontinho aqui, ó Tá vendo? É 100%, tá? Ó, de novo, 100% Mais uma vez, 100% Tá vendo? Quando ela chegar no level 70 O que 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 acontecer? Eu tenho que fazer pelo menos uma fenda 82 Né? Pra ter sempre 100%, entendeu? Porque aqui eu tenho quatro chances Pra eu não morrer uma vez De tá upando a gema aqui, tá? Com 100% Beleza? Vou opar mais uma vez Foi pra 64 Isso aqui faz com que? Faz com que minha gema Aumenta ainda mais Essa gema chama Força da Simplicidade Aumenta o dano A habilidade primária Em 57% Tá? Se eu fizer depois de novo 57, 58 vai subindo Beleza? Ah, bom Aqui a gente vai voltar pra extração Lembra que o paragon, ó Que eu falei com você, ó Com 714, certo? Com uma fenda grande Vou clicar aqui e vou ganhar um bônus Pá Ó, subiu mais um level 116, certo? Vou vir aqui no maisinho E vou aumentar aqui meus pontos de paragon Beleza? Bom Agora vamos falar sobre o set, tá? A gente tem aqui Eu vou só revelar aqui todos esses itens Por enquanto eu tô farmando rapidinho E destruindo as coisas Porque eu só quero o necessário E aí vocês vão ver aqui Caramba, você vai fazer isso? Vou fazer Temos um foco, ó Eu tô usando na minha build um foco Também não Deixa eu guardar esse item aqui E aí eu mostro pra vocês o que que é Vou pôr aqui, ó Mas vou destruir tudo, tá? E aí vou mostrar o que que eu vou fazer E o que vai ser mais simples até Destruir, destruir Tô destruindo, tá? Tô clicando aqui E apertando o enter Beleza? Eu vou ter também aqui, ó Tá vendo? 714 de excesso de sangrento Que isso toda a fenda me dá bastante E eu venho aqui na cadala e gasto Eu vou pegar a calça Tá? Tô clicando aqui Direito no molde Vão louco Blá, 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 blá Ela me deu um item verde lá, tá vendo? Não é o que eu quero, tá? Me deu os azulzinho Depois vem os de conjunto, tá? Aqui tem lixo, eu vou jogar fora Bom, vamos mostrar o que que a gente tem de itens A partir do momento, gente Que você vem aqui, ó E fazer essa fenda No número, no level 70 Você vai ganhar um item aleatório Do máximo que ele pode dar em relação a qualidade Que é o seguinte Qual a qualidade? Ele começa com o item amarelo, tá? Ele começa com o item amarelo Depois Azul É branco Azul Amarelo Depois vai vir um item assim Uma arma Lendário Lendário Tem que ter uma abinha ali Aí Lendário Ancestral Depois vai ter um Que seria isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Uma abinha vermelha em volta no quadro Esse item é o primeiro que a gente fala Ele vem com todos os itens maximizados O que acontece aqui, ó? Tá vendo minha arminha aqui, ó? Eu vou apertar Acho que é o control É, ó Eu tô pegando o conto, tá vendo ali, ó? O que que... Essa arma Por mais que ela é ancestral, tá? Eu tô pegando o control Pra vocês verem, tá? Ó em branco Essa arma poderia ter o seguinte, ó Ela poderia ter De 1.153 de dano ali em cima Por 1.700, entendeu? Essa arma poderia ser melhor ainda O meu dano ali embaixo de 7% Poderia ser Ia ser Se fosse o primeiro Seria 10% Tá? Seria tudo o máximo A destreza ia pra mil Se ela fosse o primeiro O que que acontece? Se eu pegar esse item aqui, ó E apertar o control Tá vendo? Ó lá Tá? Olha lá Tá vendo ali, ó? Destreza mil, tá vendo ali? O vermelhinho Receita de elementos 130, 130 Aumento de chance crítico 100, 100 Quer ver? Eu vou pegar esse amuleto aqui, ó Só pra vocês verem aqui, ó Eu vou rodar Olha que legal esse amuleto É que eu não vou usar Mas só pra ter uma ideia Tudo que eu for rodar Nele Por ser primeiro Vai vir maximizado Vai vir no máximo De onde eu vou substituir aqui, tá vendo? Aqui eu tenho habilidades físicas Hélidas, guinas e elétricas, certo? Aí tem vitalidade e resistência elemental Tudo que eu vou rodar aqui, ó Ele pede pra mim Cinco pozinho azul Dez amarelo Um sopro da morte e tal Se eu vim aqui, ó Se eu selecionar isso aqui Só que um detalhe, gente Vou ver se selecionado aqui Não tem como voltar atrás, tá? Ó, rodei, tá vendo? Me deu o quê? Me deu mais dano elétrico Tá vendo? Tudo 20% Tudo máximo, ó Se eu fosse colocar vida Ó, processo de ataque Tá vendo? Tudo aqui, ó Tudo máximo, tá vendo? Se eu fosse colocar chance crítica Redução Se eu fosse ígnio 20 de novo, tá vendo? Se eu quiser colocar o... Deixa eu pôr aqui rapidinho Tudo rápido, tá? Se ele vai dar Chance... Chance... De dano Só preciso de uma vez só Não quero Elétrico também não quero É só pra vocês terem uma ideia Do que que eu quero mostrar pra vocês Nossa, vai filho É um... Eu só preciso de uma vez O que que a gente tá buscando aqui, gente? Eu tô buscando isso, ó Pera aqui, ó Eu quero que ele venha Com... Dano crítico também aqui, ó Quando vir o dano crítico A gente vai vir com 100% Tá? Assim que vir Só espero que... Eu tô gastando aqui, tá vendo? Eu tenho 30 gemas Vai, filho Vai Nossa Tem hora que... Imagina A gente já chegou a rolar isso aqui Tantas vezes Ó, 100 Isso que eu queria mostrar pra vocês Bom, beleza, rodei, tá melhor Olha só O meu... Esse amuleto, rapaz Ele já veio com o quê? Ele veio com 100 de destreza Me deu 100 de crítico também Ali, ó Se eu pegar o control ali, ó Do lado Vermelhinho, tá gente? O vermelho aqui, ó E... Me deu o quê? Só que esse amuleto aqui, gente Pra... O que eu vou jogar Não é bom, tá? Eu vou guardar só Que dá dó Se você quebrar ele, tá? Então eu vou deixar ele guardadinho aqui Beleza? Isso é com relação aos itens, tá? Kid tem também aqui, gente Olha que interessante Agora vamos falar sobre sets Bom, esse aqui Eu vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Esse é o meu set, tá? Deixa eu colocar em ordem aqui Tá? 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 E aí eu mostro do que eu composto um set Nós acreditamos... Você vai entender Certo? Então eu tenho aqui, ó E tem um, dois, três, quatro, cinco sets do Demon Hunter Que estão disponíveis hoje, tá? E tem uma build Olha só Olha essa build minha Já tá com quase itens Sabe esse... O item, tá vendo? Lembra que tem a bordinha amarelinha? São itens bons, tá? Se eu pegar aqui, ó Ó Você pega essa aqui Deixa eu ver Aqui, ó Tá vendo? Aqui já não tem a bordinha amarela Esse aqui, ó É um outro set, tá vendo? Ele tem poucos, tá vendo? Então quer dizer Como eu tô jogando bastante Tá caindo set Só que assim Eu não vou jogar com o pilhador O pilhador Ele... Ele... A gente usa pra poder fazer Pode ser pra missão rápida É um set bom também Só que a gente usa tiro múltiplo nela Tá vendo? Ele pode colocar sentinelas É... Show de bola Esse aqui é um outro Que eu dou pra farmar Que é excelente também pro farm Tá? Muito bom essa vida também Que a gente chama do... Tiro múltiplo Mas tem um nome aqui É... Amaldiçoado E tal Da Natalia também é legal Tem uma chuva de vingança Que é muito bom E o da Sombra A gente usa com faquinha, tá? Cada um desses vídeos aqui Eu já fiz vídeos sobre isso aqui Se você quiser ser interessado em descobrir Como funciona cada bilhador dessa Como que é esse set Você pode entrar no meu canal E procurar Mas é antigo Mas funciona, tá? Então eu vou voltar a colocar Isso aqui, ó Eu vou voltar aqui É esse É um set que eu nunca joguei É um set novo Do nosso querido Demon Hunter E esse vai ser a minha meta Tá? Na partida Tá? Então essa... Essa build É que eu vou dedicar recursos Pra deixar ela forte Beleza? Isso aqui, gente Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tudo jogar fora Isso aqui Tudo, tudo, tudo Dá até dó, né? Mas eu não... Não vou jogar com essas builds É que na verdade Eu já tenho a conta principal Ela já upadona Então eu não tenho necessidade, tá? Bom, aqui o que eu vou fazer também Eu vou pegar esses anéis Não quero usar Ó, do vento Nem esse Vou jogar Nada daqui Nada que tem aqui Eu vou usar Pra jogar tudo Mas esse aqui eu vou guardar Ah, esse aqui é o seguinte Vou guardar um desse aqui Aí a nossa seguidora Eu tô brincando com ela Eu tô deixando itens com itens assim, tá vendo? Ó Toda bonitona Tudo aí tem ancestral pra ela Beleza? E o principal da minha seguidora Que tem, ó Equipado do seguidor O seguidor não morre mais, tá vendo ali? Que interessante, ó O tributo de fumigante Né? Então ela não morre, então sossegada Bom O que eu tô fazendo aqui, gente? Esses são os itens que eu vou jogar fora Realmente eu não vou usar Deixa eu só pegar uma presilha aqui Pra não fazer besteira E eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó Que é o conjunto Ó, foco e presilha Tá? O resto aqui eu vou destruir Não se preocupe Não fique com dor no coração Eu já tenho bastante isso aqui Vamos quebrar isso aqui Pá 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 Só pra não destruir O que eu ia... Tá, beleza Já cheguei a destruir coisa importante já Quem não fez isso, um diabo? Tá? Aqui não Porque aqui não faz parte do meu set, né? Beleza, tá vendo? Tudo isso que eu fiz aqui, gente? Deu recurso, tá? Ó aqui, ó Nosso... Almen esquecido, tá vendo? Quase 300 Beleza? Ah Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Porque eu posso dar um reload aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que não sei se eu vou ter aqui Ah... Dá pra fazer uma vez Seguinte Precisa atenção aqui, ó E não vou mostrar sobre o set, tá? Vou mostrar uma coisinha pra você Tá O que é interessante? Lembra que eu falei de gold no comecinho Que a gente não tinha? Ah, não se preocupe com o que de gold a gente vai ter? Seguinte Tem um anel Esse aqui Anel do... Do... Enigma O que você vai fazer? Você vai abrir um portal Esse aqui Vocês são, gente Vai ter muita informação nesse vídeo Mas vai ser interessante Eu posso vir no portalzinho aqui Jogar esse anel aqui dentro E transmutar Só que se eu transmutar Sem pôr nenhuma página Nada Só transmutar Porque assim Eu posso escolher o que eu quero fazer aqui, tá vendo? Eu posso pegar essa magia Jogar no livro Se eu vir aqui, ó Nos anéis Tá vendo isso aqui, ó São todos os itens que eu peguei Eu absorvi A... Ó Esse aqui é o seguinte, ó Envoca um goblin tesouro Pra coletar itens De qualidade normal Para você Após coletar 12 itens Solta um item raro E o item pode ser lendário Se eu jogar aqui E pôr a página 1 Preencher aqui, ó E pôr a página 1 Eu vou extrair essa magia E jogar no meu cubo, certo? Mas não é isso que eu quero fazer O que eu quero fazer? Eu quero abrir uma coisa mágica Vou vir pegar o meu cubo Sem nada E transmutar Por ser o anel do goblin Ele tem um efeito escondido Um segredo escondido Ele vai abrir o portal dos goblins Entendeu? Lembra? Olha que interessante Eu estou aqui, ó No maior suplício do jogo, tá? Que é a maior dificuldade, tá? Se eu apertar aqui ESC, ó Posso reduzir a dificuldade Só que isso aqui É onde eu vou matar os inimigos E aqui é onde os goblins Se escondem Vamos rapidinho lá mostrar pra vocês Vamos matar rapidinho? Dá muito dinheiro aqui, ó É pack de grana, entendeu? Ó Ó Tá vendo? É pack de golds aqui, ó É aqui que a gente fica rica no jogo, entendeu? Pra ver que eu estou com o quê? Eu estou com alguns milhões aqui, ó Vou só matar o bot aqui Aqui, ó Estou com 2 milhões, tá vendo? E cai eles também Tá? Sempre que você pegar esse anel O bom é você chamar os amigos, né? Ó E o legal é que também ele invoca uns goblins aqui dentro Tem um goblins verde ali, né? Tá? Droga recurso Ó Aqui é outro goblins do gold Eu nem sei nem quanto tem dinheiro na conta principal, né? Na cena, tá? Na personagem principal, né? Ó Um pouquinho aqui pra pegar o dinheiro E no final, gente Ali vai ter um boss A gente vai matar Eu já peguei Vai ter uma... Uma... Gema Se você upar Você consegue mais dinheiro ainda, né? Mas aí vai ficar pra um outro vídeo Só pra vocês estenderem aqui Vou entrar aqui, ó Estou no jogo solo Lembrando do jogo solo, tá? Aqui não tem como meio que pausar Onde você pausa no jogo aqui? Aqui, não é coitado? Eu vou morrer tão rápido aqui Ó Eu não levo o máximo já E eu vou dedicar toda a... A minha jogatina Pra deixar essa build forte, tá? E aí no final Eu vou fazer um vídeo sobre isso Pra bater no record também Então beleza Chegou aqui, ó Se você tiver mais outro anel Tá vendo? Caiu três lendários aqui, tá vendo? Se você tiver outro anel E espera acabar... Fechar sozinho aqui, ó E você vai fechar sozinho, tá? Fecha sozinho Depois você põe outro anel ali Do goblin, tá? E... Mais gold Vou só quebrar aqui, ó Vou mostrar uma coisinha pra vocês Tá, 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 tá É só pra gente experimentar Não veio nada interessante Isso aqui Botas Vintage É a minha Só que assim, né? Eu tento tentar achar uma bota Que tem aquele quadrinho, entendeu? Parece que ficou mais forte ainda Pra poder depois eu começar Ou melhorar essa bota Seguinte Agora eu vou falar só uma coisa Sobre comparar... Comparar itens Eu vou quebrar isso aqui Eu também Tá, beleza Vamos lá Vamos comparar itens agora Pra gente ter uma ideia Olha só Esses dois itens Eu guardei por isso, tá? Beleza O que a gente tem aqui, gente? Eu tenho um item Que é foco E foco Tá vendo? Assim, ó Se eu passar o mouse aqui, ó Lembrando, os dois tem a bordinha, certo? Que que o meu anel que eu tô equipado Tá vendo? Equipado E o meu equipado tem o quê? Olha que interessante O meu Ele tem Destreza e Vitalidade Só que ali Eu tenho O dano crítico que eu aumentei, certo? E esse que eu peguei Olha que interessante Ele tem dano ali Na base dele Tá vendo? Ele tem lá embaixo 3% mais de dano Imagina Esse anel aqui Vai ser melhor usar Porque eu vou tirar a armadura ali Presta atenção, tá vendo? Vou tirar a armadura Vou tentar colocar o dano crítico nele também Certo? Agora vamos ver esse aqui que eu guardei Esse aqui Olha que interessante, ó Esse que eu tô O de cima Vamos ver se vai ser melhor Olha o que é o de cima, ó O de cima Que eu tô equipado Ele me dá dano Base, certo? Me dá Destreza e me dá dano crítico Só que imagina, ó 0.3% Esse que eu não tô usando Tá me dando, tá? Vale a pena? Porque eu tenho chance de acerto crítico 5.5% E o dano crítico 49% Até se você pensar Tá? Eu até poderia aumentar ali um pouquinho Pra 50% Ali em cima Deve ficar meio parecido Tá? Só que eu gosto de ter esse dano a mais ali Tá vendo? Esse 0.0% Porque esse dano aumenta no dano da arma Tá? Então provavelmente esse aqui, ó O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó Nesse anel aqui Só pra vocês entenderem Criar o item aqui Vou vir aqui Nesse anel do foco Que eu não tô usando esse, tá? Eu vou tirar uma armadura Vou clicar em cima da armadura E aqui eu vou rodar Vou substituir o poder Ó Veio vida Tem duas opções Tá vendo? Recarga Eu não tenho Ó, 34 Olha só Olha que interessante, ó Só esse Só essa mudança aqui, ó Dá uma olhada, ó Olha lá Exatamente igual Olha lá Tá vendo? Ó pra você comparar O meu tem destreza e vitalidade Certo? Só que esse Porque eu gosto de ter dano Esse me dá o que? Mais 200 de dano Mais destreza E me dá uma instrução de crítico Então eu vou usar esse anel aqui Do lugar desse O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar aqui Vou tirar essa minha geminha Que tá engastada aqui Vou clicar aqui Vou pegar essa gema aqui Vou tirar, tá? Vou vir aqui, ó Vou pôr isso aqui, ó E removo, beleza? Aí eu põe nesse novo anel Tá? Que ficou muito meu dano Meu dano tá em 1.024 Beleza? Se você tiver alguma dúvida Você pode guardar aqui Alguns anéis Beleza? E você faz a missão Tá O que eu vou fazer agora? Vocês vão perceber o seguinte O que eu vou fazer a partir de agora? Tá? Eu vou fazer o que? Eu preciso Preciso melhorar meus itens, certo? Essa arma aqui, ó Ela faz parte do meu set Mas não tá tão boa quanto essa Porque essa aqui tem uma bordinha amarela, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tentar farmar, farmar Até conseguir melhorar isso aqui Ou... Precisa bem atenção nesse... Ou... Eu posso tentar a sorte algumas vezes É o seguinte Vou apertar aqui, ó Esc Opa, M Tá vendo que tem aqui, ó Esses pontos de interrogação aqui? São as caçadas Eu posso vir no jogo público depois E fazer essas caçadinhas Tudo que for amarelinho eu faço E no finalzinho eu ganho um baú, tá? Ganhando esse baú Eu vou ter o que? Eu vou ter isso aqui, ó Eu vou ganhar essa aqui Essa quantidade dessa dama De caldo Tapeçaria, né? Eu posso tentar melhorar esse item Como? Eu vou vir aqui, ó Vai ser na página 2 Tá vendo? O que ele pede? Ele pede 50 a uma esquecida Bastante Tá? E 5 de cada um Eu posso tentar... O que eu tenho de recurso aqui, ó Vou preencher primeiro, tá? O meu recurso é o suficiente Para rodar duas vezes O meu item é uma porcaria Quando eu vou transmutar aqui Eu vou gastar 5 cada um, tá? Vou gastar 50 a uma esquecida E tentar melhorar esse item A minha ideia aqui É que ele vem com essa bordinha amarela, tá? Vamos lá Transmutar O que que ele veio? Não veio com nada Tá vendo? Aí a gente pode tentar de novo Preencher Tá vendo? Tá aqui, ó Lembra? Tentamos uma vez Gastou 5, 5, 5, 5 e gastou 50 de alma aqui, tá gente? Aí vem aqui de novo Eu posso fazer mais o que? Mais uma vez só Tá? E transmutar Veio? Não veio Então sim Não veio O que vai fazer? Vou tentar fazer umas caçadinhas hoje Pegar mais esses itens E tentar rerolar Até conseguir esse item com uma bordinha amarela Para poder melhorar minha build, tá? Então essa aqui vai ser a nossa jogatina Qual vai ser? Fazer a fenda aqui Nefalen Pegar os nossos Os nossos Pedrangular E fazer a fenda maior E ir aumentando As minhas geminhas Para o level máximo que eu puder Beleza? Basicamente vai ser essa jogatina Gente Para poder fazer o que depois Tentar entrar aqui Nos recordes Ver a classificação Tá? E aí vou tentar entrar nessa classificação aqui Beleza? Não vai ter muito mais vídeo Porque a gente vai fazer aí Uma pausinha do Diablo Vai vir o Diablo 2 A gente vai dedicar também ao Warframe Mas dá para você ter mais ideias Depois a gente faz Depois da escala 3 dias Eu vou postando aqui um pouquinho na evolução Fazer essa história acompanhando, tá? E falar um pouquinho sobre a build, né? Se você tiver alguma pergunta Escreve aqui nos comentários Porque depois a gente vai fazer Mais umas diquinhas Do que fazer a coisa No próprio Diablinho, falou? E essa vai ser a nossa jogatina aí Não tão tryhard como ontem Mas de boa como hoje, falou? Deixa o like no vídeo E até mais Vamos ver se a gente vai fazer Mais uns videozinhos do Diablo aí Se tiver alguma dúvida Tem muita coisa para aprender aqui ainda Mas o jogo é muito legal Vale a pena, falou? Até mais Deixa o like Thank you